Olha só pessoal, você não acredita, pois veja que os próprios olhos estão merda, quem está dirigindo agora, quem está dirigindo, olha aí ó, carreira que vai, a 80 por hora, olha aí ó, a 80 por hora, viu? Olha, flipando as forças da água, quem está pilotando, olha, vindo, olha, pilotando a bola, o meu poder, ele era pequeno pra cá, não era tirosando, mas agora é aqui ó, olha só, olha aqui, olha só, 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 olha